Ai, que saudades que eu sinto Nas noites de São João Nas noites tão brasileiras Nas fundinhas Sob o luar do sertão Nas noites tão brasileiras Nas fundinhas Sob o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto Nas noites de São João Nas noites tão brasileiras Nas fundinhas Sob o luar do sertão Nas noites tão brasileiras Nas fundinhas Sob o luar do sertão Com o luar do sertão Do balão Do balão Moços em volta A fogueira Brincando com o coração Eita São João Dos meus sonhos Eita São Paulo 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 Eita São Paulo